O que é o presidente? Posso responder a vocês hoje, nunca disse nesta casa. A maior ajuda que ele me deu, meus amigos ouvintes, novos colegas, até já todos os amigos aqui da rede, foi meu irmão candidato e deu condições para que ele brigasse igual para igual comigo. Foi a maior, está agarrado, foi a maior punha lata que eu senti na minha vida. Mas só eu não deixo em mim, seu presidente. Quando vieram perguntar sincero por que esse canado, eu disse, pode, porque eu não posso ter ações de ninguém. E não vai ser por mim, nem por ninguém que meu irmão possa ser candidato. E quem vai venceria é o outro. E nos enrola na eleição, senhor presidente, vamos com a reserva doce. Não sei o que eu falo comigo, o velho doce não era escutado, não era vítima. A altura de um candidato que estava escutando, que em todas as pesquisas, a qual eu ia acessar, o que eu sei que estava na tela, senhor presidente. Foi de onde veio a minha afinidade com o seu pai. Ele me mostrava as pesquisas e dizia, trabalho que você está dentro. O homem não pegou uma pesquisa, não me lembro bem. Estava na perfeita com o meu irmão. Ele só se foi em felicidade. Mas aqui ele está mostrando que você está em segundo lugar as pesquisas. a vossa senhora, senhor presidente, primeiro. E que ele disse, na tal pessoa, no meu salão, ele não queria que me mostrasse, pois eu podia me envermar. Não sei o que eu falo, senhor presidente. Isso aconteceu naquele dito dia. Mas a gente não foi calado, porque comigo que é político. Hoje estou tornando público. Mas seus amigos se impulsaram. Passem a minha afinidade com a relação desse prefeito. Pegamos as eleições. Perdiu o voto para o presidente. Deu muita vontade, você, seu presidente. Onde até me calumiaram, disseram que, no dia da sessão, em 2009, dia 1º, eu estava fazendo, eu estava passando, que eu estava não sei o quê, mas que eu estava votando, senhor presidente, não tinha muitas afinidades com o presidente, eu estava tanto olhando para o presidente. Eu estava fazendo, eu estava fazendo isso aqui, eu estava ouvindo isso aqui, eu estava fazendo isso aqui. Não tinha muita vontade. E minha palavra estava nada. Eu estava dita. Pois isso me passou, meus amigos Passei um ano Prequeando Uma vara para uma pessoa minha E não foi dado O que eu precisava fazer Era que o vice-presidente E o presidente da sua casa Levem confiável Mesmo assim Nunca defesa um presidente Amigos, olha a voz Deixou de atender Se quer um amigo que vem procurar Sempre estive a ponto De atendê-lo E de reivindicar O que eu posso atender a ele Passou mais um ano De eleição De deputado E meu sentimento Foi como o vice-presidente O prefeito é o oceano E o presidente Éleon Thiago Terminamos a eleição E o presidente O presidente dessa vez Eu duvidíssimo Houve uma maracutaia Eu posso dizer assim Para que eles Tossassem Porque eu passei o ano todinho E o prefeito É testemunho Que eu não fui mais lá Depois que eu comei a eleição Que eu vou atar lá De executados Não achava viável E de mais nada Nem era indicar Mais nada O prefeito Delseito Procultivo E qual é esse Com o motivo E qual é esse Esqueci Em 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 dezembro De cordial Foi assim São presidente E passou A A A A A A A dizer que ela não é mais para ser sempre do bloco do prefeito Alvinho. E eu sou o PSB, gosto muito da política e tive que retornar para as bases do prefeito porque sou o PSB até aquele momento. Estava sempre alidado correr atrás talvez algumas coisas mas sempre estava sendo atendido em algumas coisas, de uma vez e outra não, eu entendo. Mas meus amigos palavra dada é palavra dada e palavra dita se o presidente é palavra dita eu tinha uma coisa que foi importante na eleição passada e esse cidadão que se dá o nome dele meu amigo que me ajudou bastante que eu admiro ele se chama Pedro eu fui atrás seu presidente ele estava cedido a uma pessoa ele disse se pular não for mandar ele vai matar em você e eu fiquei insatisfeito porque a pessoa não ia ser mais cantada literalmente a pessoa está matando a palavra quando se passa 15 dias amigos ouvintes eu soube que essa pessoa já estava com o outro mas não era que se estranhava a presa estava acontecendo as coisas e os segmentos da eleição da cara fui fui consultar fui consultar um funcionário do prefeito uma pessoa do prefeito rapaz você tem condição de votar aqui ele disse estou esperando para andar para o prefeito eu fiquei olhando quer dizer que eu não sou para andar para o prefeito onde o Paulo passeia de 3 anos e 6 meses defendendo e levantando a banheira dessa pessoa e eu não tinha confiança em o qual a pessoa dizer e que eu fiquei para que a prefeitura também junto com você seu presidente ao qual você foi expulso posso dizer expulso porque foi expulso porém conversado certo dia amigos ouvintes meus queridos amigos presentes procurei o meu amigo de novo a qual eu quero deixar um abraço um grande abraço porque você é uma pessoa honesta decente mas preste perdão por não ter chegado por você porque estava tentando tomar uma decisão na minha vida e vou deixar me explicar o porquê e uma pessoa foi na equipe e pediu para que me esperasse e o meu esperou quando eu estive lá tive a tristeza e a notícia de saber que tinha ainda um funcionário que me botou para o candidato para o candidato prefeito mais uma vez seu presidente fiquei com a burra atrás da ovelha mas nem por isso desanimo porque enfrentei a passada mais pesada do que isso e continuei para poder saber como faria para indicar como disse o vereador de Sonima realmente vereador de Sonima tem tão poucas casas e que realmente tem indicação sim dos vereadores e do prefeito eu procurei saber como indicar uma pessoa que disse que estava tudo notado mas fiquei indignados meus amigos ouvintes de saber que o vereador que não jogou nunca para poder nunca pernado por ele que essa era como que estava na minha hora fez lutou com essa conquista e tem indicação de outro caso seu presidente e o pior ainda seu presidente canto para pessoas que não vão para ele não vão para perder o cozinho e já vem tão poucas e ela vai atender as pessoas que realmente brigou por ele e que hoje não tem emoção nem pagar o melhor que está gravando nesse teste quero dizer outra parte do que está nos três o que está vai ser candidato a vai ser candidato b vai ser o seu quem vai ser esse que lá por último o vereador de cima fez o muito bem por outro mas o nome de um rapaz atual não posso falar dele porque eu não conheço nem que tem um animal apenas duas vezes nas eleições de 92 96 mais ou menos de lá pra cá não tem mais esse rapaz e que fiquei imaginando um caso atômico nessa divulgação e disse olha link para ele que era um eu já fiz um 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 e depois fiquei imaginando a paz o que eu estou fazendo eu estou vereador eu quero ver que era minha cidade e vou ligar uma pessoa que eu nem congresso e vou dizer olha aqui eu sou o cléssico e sou vereador eu não sabia só do nome eu sou vereador eu vou me acordar tá certo quero falar mas senhor presidente não dava me se prestar esse papel seu presidente jamais depois de eu nascido ele jamais ele me prestar isso e esperei esse rapaz não poderia ter ido para ele até hoje nunca ligou para dizer que me alcançarei meu apoio eu às vezes até pensei que eu poderia ser até uma coisa completa da nova com mágica a gente sabe que existe mas nunca é só pela voz mas espero que não venha no final da edição porque eu vou cantar quando eu me cantarei desculpe senhora parece que eu tenho que dizer isso quando me cantarei seu presidente eu disse você cantar eu comecei a trabalhar em 2006 tenho família em todo mundo que conhece em e comecei a trabalhar em 2006 não iria ser agora que uma pessoa não tem vínculo com tangará não conhece tangará não sabe não não tem sobrenome de ninguém da nossa cidade se conhecer agora a situação na cidade é porque ele está pretendendo ser cantado e meu sonho tangará não participa desses tipos de cantados meu sonho e sempre vai ser repressora não assinada porque aqui tem homens de bens que a gente conhece e se dedica realmente a política e quero dizer que até começando vou pedir atenção a esse meu amigo que segundo homem de bem que atua para ser nosso sandado mas colocaram uma maneira de pressão como se fosse tudo na casa de 82 para cozinhar para cozinhar para cozinhar e não vai ser corrido homem que podia disputar a lição do nosso município teve outros nomes teve java mas não podia ser cantado que o qual falta ali ninguém a liga porque é filho da nossa cidade tem história da nossa cidade tem família da nossa cidade e passando tudo por tudo isso meus queridos ouvintes meus queridos já não estaria presente meus ouvintes me ver aos vintes avais um enfermado que para mim foi mal mas que eu parei para me mas que eu parei só o presidente para pensar onde é que está pisando pois escutei o presidente vamos falar dos aviadores que ele ia ter agora todo mundo menos quando o aviador o o o estava batindo uma tela assim então jamais eu me assufri na passada estou na situação de saúde delicada e não quero mais passar por isso porque por tudo constatimento eu não vou citar já falei até demais do que eu passei na edição passada mas isso pode ver 5% do que realmente eu passei a felicidade foi Deus o povo que realmente me queria que me colocaram nesta casa pois quero ser a outra que eu não estou votando votando em regras no diálogo vice-prefeito eu não estou votando no exame vice-prefeito de qual usei várias vezes essa tribuna para lhe massacrar vocês até isso mas peço perdão porque infelizmente às vezes eu vi muito meu sonho aqui padre e depois eu comprei ele mas por ele que existe isso eu apenas não quero que tagarar passe por outro candidato esse não tinha vindo que você não tem vindo esse não tem vindo com nada que tagarar e quero anunciar que eu estou votando em tagarar que eu estou votando por você muito favorecido que eu estou votando por você que precisa de um sítio da prefeitura que você precisa de um prefeito atual na nossa cidade que possa saber onde é a casa dele e se está o outro também senhor presidente porque eu queria saber onde é o lugar se ele chegar a não deve se ele alugar a casa dele novamente pois quero dizer a você meus queridos ouvintes que eu irei a esse grupo de tia de oceano de piado porque eu quero dizer a você que me não não entendo o parceiro nessa casa eu ganhei o irmão que se chama piado que é nossa senhora amé A sua ausência, na minha casa ou na sua casa, pois a gente me espreita, e vocês foram lutados sem a história e no computador de lições. Eu senti muito, caralho, pois a parte da minha, pois a gente chegava, sabe, disse, não foi fácil a decisão de tomar. Quais quero dizer a vocês, caralho, que estão me enviando com a eleição, da minha mandatura, mas estarei com todas as minhas mãos, que estão me enviando com a eleição, da sua mãe, que estão me enviando com a eleição, da sua mãe, a qual você é o amor, e tenho certeza de que ela se enviando, essa nossa ausência na nossa amizade, a amizade sincera que nós vivemos, com Deus, e que foi separada pelo amor de Deus. Quero dizer que vou pedir a você ali, a você ouvindo, que é o amor de Deus.